Este programa é oferecido por Igrejas Novas de Alegria. Ao maluco, ao maluco, caminho, caminho, uma solução para a gente. A esperança, sim, a esperança, sim, a esperança para ti. Olá e bem-vindo ao programa À Esperança. Eu espero que se encontre bem, assim como a sua família. E que este tempo sirva de encorajamento e inspiração para si. Hoje, gostaria de o convidar a refletir comigo sobre a alegria. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos filipenses, dizia que a vossa alegria seja constante no Senhor. Alegrem-se. Paulo falava sobre a alegria no Senhor. E ele escreveu isto num momento da sua vida em que estava preso por pregar o Evangelho. Pense comigo. Ele estava preso e ainda assim a dizer à igreja em Filipos, alegrem-se no Senhor. Esta é uma alegria que vai além das circunstâncias que vivemos. Uma alegria que não está relacionada com o que temos ou possuímos, mas um gozo interior. Um gozo interior que vem de conhecermos a Cristo. Blaise Pascal, um famoso matemático e cientista francês, converteu-se ao Senhor Jesus Cristo e tornou-se defensor da fé cristã. Na noite de 23 de novembro de 1654, ele teve uma profunda experiência com Deus. Sentindo uma alegria espiritual tão marcante que escreveu e guardou o registro dessa experiência no forro do seu casaco, onde foi encontrado depois da sua morte. Pascal, verdadeiramente experimentou a alegria que não se descreve, que vem do céu e que o apóstolo Pedro, ele falava. O termo transmite a ideia de prazer, contentamento, satisfação, gozo, bem-estar, felicidade, exultação, provenientes de algo bom e agradável que se recebe ou se vive. Não caia na ilusão de achar que é o que alcançamos nesta vida que nos enche de alegria. Hoje, as pessoas colocam a razão da sua esperança em coisas que mais tarde deixam de preencher o coração e as expectativas. Momentos de bem-estar passageiros. Já pensou em quantas pessoas você conhece que têm aparentemente tudo, mas continuam infelizes e insatisfeitos? Quando colocamos a nossa fé em Jesus, não importa se temos muito, se temos pouco ou se temos nada, há uma alegria interior que enche o nosso coração e nos preenche de forma sobrenatural. É a alegria que é proveniente de Deus, da graça revelada em Cristo, que vem de o conhecermos e experimentarmos a salvação da nossa alma. Eu já vi e conheci pessoas sem nada na vida, fruto das circunstâncias difíceis que viveram e vivem, e ainda assim são felizes, sorriem, têm esperança no seu coração. Experimentam esta alegria do Espírito Santo, que opera dentro delas e que não depende das circunstâncias. Esta alegria está à sua disposição. Você pode experimentar também este gozo dentro de si. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Coloque nele a sua fé. Reconheça que há um pecador diante dele e receba o perdão que ele lhe quer dar. E ao darmos este passo na direção de Cristo, algo sobrenatural acontece. A presença do Espírito Santo preenche o nosso interior, enche a nossa vida de forma incrível. E aí experimentamos a alegria que não se descreve e que vem do céu. Que Deus abençoe a sua vida. Este foi o programa à esperança, apresentado pela Igreja Novas de Alegria em Toronto. Já sabe que esperamos por si aqui mesmo. Eu o chamo-me Rui Nunes e é sempre um prazer estar consigo. Este programa foi oferecido por Igrejas Novas de Alegria.